Adquira já sua carteira com mais 10 reais, você já leva o ingresso, bom, se nós, é a trigésima, é a cavalgada, é o parque de abertura da trigésima segunda, isso viu? E fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida, e voltou a escolher, porque tava sem mim, faz elas acreditarem que era de nós. Adquira a sua cartela, hein? Adquira a sua cartela. São mais de 130 mil reais em prêmios, 100 shows nacionais, e mora nesse trem! Henrique, lembrando aí que pra poder assistir os 5 shows, e concorrer ainda a 3 carros em 2 prêmios de 10 mil reais, tem que comprar a carteira, tem que adquirir a carteira, pode terminar de 40 reais. E se a pessoa ainda, Henrique, quiser assistir o show do Filipe Araújo, que acontece dia 16, eles fazem o quê? Compra a cartela pra denover, com mais 10 mil reais, adquire o ingresso também do Filipe Araújo. Leva o ingresso do show também. Leva o ingresso do show do Filipe Araújo, que acontece com o dia 16. Isso! Simba a pessoa da Climateca ali. Sabe a ver o campeão? Olha, Adrian! Olha o sorriso da Morena, gente! Olha o sorriso da Morena, Adrian! Rapaz! Andando agora, o Ricardo! O Ricardo, o Ricardo, o Ricardo. Ele, do Ricardo também é o nosso campeão, o Irmão é o lugar que vai na bonita, né, não? O Irmão é o lugar que vai na bonita! O Irmão é o lugar da bonita! Foi aqui, filho, lá do moço. Foi aqui, Moço. Vai fazer um mano apanhar ali, moço. Ricardo! Olha o seu fundo, né Ricardo? Olha aqui, olha o palco mais aqui, gente. Olha esse meu arame ali, ó. Aí, olha o Ricardo aqui, tá aí. Olha, olha a menina, fiz um convite, um maravilhoso diabo, viu? Comparecendo 5 a 9 de julho, acontece o dia de semana, se for viu? Fiz um convite para fazer o esposo, sim. Está conosco! Olha, olha o meu avião, olha o que chama aí. Olha o meu avião, o meu avião, o meu avião, o meu avião. Olha que bonito, essa galera viva com gentil. Senta o mar, que querida a voltar comigo, que senta o mar, que senta o mar. O meu avião, 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 o meu avião. E aí, olha o meu avião, o meu avião. O meu avião, o meu avião, o meu avião. Obrigado. 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 A gente vai fazer o que é? 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 O meu está no 7h35, né? O principal, né? O que é? O que é? 7h35 O que é que o Eduardo dá 13h40 E o Eduardo dá 13h30 E 40h Tu piensa que o Eduardo é só na corredora do Vasco E o Eduardo entrarem o momento